Vira pra lá Passarim que canta triste, eu sabia Acertado no pé do engal Na beira do ribeirão Não canta triste assim não Que eu sou do meu coração Eu sou um passarinho Eu sou um maçanhaço Eu quero fazer meu ninho Se você deixar eu faço Encontrado no teu peito Na vordinha do teu braço Se você deixar eu faço Eu vou contar pro seu pai Que você piscou pra mim Eu vou contar pro seu pai Que você piscou pra mim Não vai, não vai, oh iai Meus olhos te faz assim Eu vou contar pro seu pai Que você pra mim piscou Eu vou contar pro seu pai Que você pra mim piscou Não vai, não vai, oh iai Meus olhos te enganou Eu vou contar pro seu pai Eu vou contar pro seu pai Eu vou contar pro seu pai Obrigado.